Boa noite a todos, a Vento Coro Regimental, com a presença de dez vereadores e ausência do vereador Antônio Gabriel, vamos dar início à 41ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas. Vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa bondade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair de tentação, mas de vários do mal. Amém. Gostaria de desejar uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo através do site da Câmara. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da 40ª reunião ordinária. Ata da 40ª Sessão ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas. Aos 6 dias do mês de novembro de 2017, às 19h, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal em sua sede, Rua Dovenino Rabelo Costa, nº 38, Centro, ou Legislativo Municipal, sobre a presidência do vereador Marcelo de Freitas Reis. Secretariado por mim, vereador Célio Roberto Azevedo. Presente os vereadores Antônio Pinto de Vasconcelo, de Seu da Silva, Geraldo Lucas Lima Silva, Gilberto Arnaldo de Freitas, João Francisco Vieira, José Muni Machado, Arnaldo José dos Santos, Sérgio Damião de Moraes, conforme assinatura no livro de presença. Havendo coragem mental com ausência do vereador Antônio Gabriel Francisco Rabelo Lara, o senhor presidente iniciou a sessão com oração do Pai Nosso e em seguida foi lida a ata da reunião ordinária do dia 30 de outubro, qual foi aprovada por unidade na apresentação sem discussão, foi lido o ofício nº 266 do gabinete do prefeito, as indicações 47 do vereador Diceu, 148 do vereador Sérgio, 149 do vereador Célio, 150 do vereador Antônio Pinto, em seguida foram apresentados os projetos de lei 41, que institui e dispõe sobre selo empresa amiga jovem aprendiz do município de Carmópolis de Minas, de autoria do vereador Marcelo, nº 42, que abre crédito adicional especial para fins que menciona, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Marcelo destacou que o projeto de lei nº 41 foi elaborado pela professora Andresa Rocha, juntamente com os alunos da Escola Municipal, professora Lígia Vaz de Oliveira, parabenizou a todos os envolvidos no projeto, ato contínuo, o presidente determinou a leitura dos pareceres aos projetos de lei nº 34, dispõe sobre plano plurianal do município de Carmópolis de Minas, para o quadriante 2018 a 2021, e para o projeto de lei complementar nº 8, que altera a lei complementar nº 16, dia 23 de dezembro de 2003, o Código Tributário Municipal e de outras providências, todos favoráveis. Na segunda parte da reunião, foram colocados em votação em segundo turno os projetos de lei nº 37, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar a área de terreno municipal para a finalidade que indica e de outras providências. 38, que institui e regulamenta a aquisição de pessoas para as pessoas em situação de rua, vulnerabilidade e risco social, ambos de autoria do Poder Executivo, quais foram favoráveis, aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, foi colocado em votação em primeiro turno o projeto de lei nº 34, qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei complementar nº 08, qual foi aprovado por nove votos favoráveis, uma abstenção do vereador Ronaldo. Com a palavra, o vereador Marcelo comentou que é um direito do vereador abster-se, mas que o projeto de lei complementar nº 8 já está nessa casa há alguns dias e que ele convidou todos os vereadores para participar do congresso que aconteceu em Belo Horizonte, que tratou justamente do respeito ao Código Tributário, que alguns vereadores participaram e puderam tirar suas dúvidas e informou que o projeto visa regulamentar a cobrança do ISS de empresas de cartões de crédito e instituições bancárias, e que se trata de um projeto de suma importância para o município e que o mesmo já deveria ter sido votado há um mês. Dando continuidade, o que espera do vereador Ronaldo analise melhor o reverido projeto e, na próxima sessão, possa talvez votar favorável. Em assunto de interesse público, o vereador Antônio Pinto parabenizou os times de futebol independente e Tupanoara pelo clássico que aconteceu no último domingo, em especial o independente que classificou para a próxima fase. E continuando na disputa pelo campeonato, em seguida o vereador Disseu comentou a respeito da indicação de sua autoria solicitando que seja tampada uma cratera na Rua Maria de Lourdes, no bairro Amaral, uma vez que ela está aumentando cada dia mais. Falou também a respeito dos carros e motos de propaganda, salientando que recebeu muitas reclamações que os mesmos estão transitando com um som muito alto, em horário inadequado, e destacou que não tem nada contra ninguém e que presta este tipo de serviço. Logo após, o vereador Geraldo Lucas informou algumas obras que o prefeito pretende executar, como o asfaltamento das ruas José Costa e Aníbal Gonçalves e atravessa Nossa Senhora de Fátima, e salientou que estas obras devem ser realizadas com recursos próprios. Comunicou que o município, através do empenho da Secretaria de Saúde, adquiriu um UTI móvel com recursos próprios. Após, o vereador Sérgio comentou que o loteamento que está sendo feito no bairro Cachoeirinha, a rua que ligava ao referido bairro, no bairro Santo Antônio, foi fechada. Aqui a população está questionando por que a via foi fechada. Ainda com a palavra, também parabenizou o clássico que aconteceu no último domingo, entre Topanoara e Independente. Com a palavra, o vereador Marcelo, a respeito do acesso citado pelo vereador Sérgio, comentou que conversou com o prefeito, que informou que não depende do município, e sim da empresa que realizou o loteamento, que, segundo informações, foi feito aquele acesso. Mas o terreno era particular, e não se trata de uma rua. Ficou o prefeito de olhar com a empresa. Em seguida, o vereador Ronaldo comentou que participou na Escola Flávio Batista um projeto histórico-cultural com o tema Memorial do Rosário, destacando que foi um trabalho muito bonito e enriquecedor. Dando com continuidade, parabenizou a professora Andresa e o vereador Marcelo pela elaboração do projeto de lei número 41, e também aos times do Topanoara e Independente pelo Clássico. Após o vereador José Munir, também parabenizou a professora Andresa e a todos os envolvidos pela iniciativa do projeto de lei 41, destacando que se trata de um projeto muito importante, e endossou as palavras do vereador de seu a respeito dos carros e motos do som de propaganda, destacando que no ano passado foi feita uma emenda no Código de Postura, regulamentando a altura do som e o horário da mesma, que precisa a fiscalização. Ainda com a palavra, agradecer ao secretário de obras, que disponibilizou uma faixa de pedrestres próxima à marmoria Pedra Forte. Atendendo a reivindicação, pediu o reforço de várias indicações que já foram feitas. A manutenção das ruas no bairro Jardim Boa Vista, que estão ficando intransitáveis. Posteriormente, o vereador João comentou a respeito do assalto que ocorreu no distrito do Bom Jardim na última sexta-feira e reforçou a necessidade de disponibilizar a antena de celular para o distrito. Em seguida, o vereador Gilberto comentou que ficou feliz com as notícias das ruas que serão pavimentadas e ressaltou que espera que as ruas que ele reivindicou do bairro Santo Antônio não fiquem esquecidas. Dando continuidade, falou que fica triste também com a fila dos idosos no Banco do Brasil, que começa às 8 horas e ficam esperando até às 11 para que possam receber a ajuda de um funcionário. Ainda com a palavra, parabenizou o CRAS pelo evento realizado no Polo Esportivo e a professora Andresa e o vereador Marcelo pela idealização do projeto, que queriam ajudar os jovens. Parabenizou também o Independente Futebol Clube, que foi o vencedor do Clássico Contro Panuá. Após o vereador Celo, congratulou a escola Lígia Vaz, professora Lígia Vaz de Oliveira, por ter trazido o projeto de lei 41 para essa apreciação desta casa. Fez o uso da tribuna secretária de Educação, Rosa Maria Teixeira Canhestro, que na oportunidade falou a respeito do projeto Constituição em Miúdos, desenvolvido em parceria com a Câmara, sobre o programa Jovem Aprendiz, e parabenizou esta casa por estar transmitindo as reuniões através do site e que mostra transparência e compromisso com a gestão pública. Também ocupou a tribuna a professora Andresa Rocha, que comentou, que abraçou com muito carinho, juntamente com seus alunos, o projeto Constituição em Miúdos, e também a elaboração do embolso do projeto de lei 41, e destacou que durante o desenvolvimento do projeto foi feito um curso entre os alunos para a criação do selo Empresa Amiga Jovem Aprendiz. E havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão, o jovem aprendiz, e o selo que venceu foi o aluno Cauã Gabriel Oliveira Diniz. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos os vereadores para a reunião ordinária, a ser realizada no dia 13 de novembro, de 2017, às 19h, e o vereador Célio Roberto Zevez, secretário da mesa de eleitora, mandei lavar a presente ata que, após lida e discutida e aprovada, será por todos assinado. Está em discussão a ata. Os vereadores que concordarem, permaneça como se encontra. Aprovada a ata por unanimidade. Peço, secretário, que faça a lei das correspondências e comunicações. Ofício 73, 2017. Senhor presidente, em cumprimento à legislação vigente, notificamos, vossa senhoria, o crédito e recursos financeiros no valor de 20.209,80 centavos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação para execução do Programa Nacional de Alimentação da Escola do Município de Carmópolis de Vinas, conforme a documentação anexa. Sem mais apresentar neste momento, subscrevemos com protesta elevada a estima e consideração. Intensosamente, Geraldo Antônio da Silva. Requerimento número 15, 2017. Apresados vereadores, requer nos termos do artigo 189 do Regimento Interno a retirada de detetício para apreciação e deliberação do projeto de lei número 42, dia 6 de novembro de 2017, abre crédito adicional especial para fins que menciona. Justifico meu pedido para o Poder Executivo repassar com maior brevidade possível o recurso para assincar a Associação Comercial Empresarial de Carmópolis de Minas com o objetivo de promover apoio operacional e segurança pública do município. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2017, vereador Marcelo Freire dos Reis. Indicação número 152, 2017. Nós temos o artigo 171 do Regimento Interno. Indica que seja efetuada a colocação de cercas de arames nas laterais da rua Dorinato Martins Zandardi, localizada em área de decreta da servidão administrativa localizada na faixa do terreno de propriedade do senhor Pedro Pinto Bardilha, no bairro Lavapés, perímetro urbano deste município. Justifico meu pedido, tendo em vista que a cerca de arame do terreno foi retirada para abertura da referida via e não foi colocada novamente. Vereador Marcelo Freitas dos Reis. Indicação 153, 2017. Nos termos do artigo 171 do Regimento Interno, indico ao seu prefeito que seja efetuada a construção de um mataburro na divisa da propriedade do senhor José Ângelo e a senhora Clarice e outra na divisa da propriedade de senhora Clarice com o senhor Antônio Ribeiro no povoado do Chiqueiro. Vereador Sérgio Damião de Moraes. Indicação número 154, 2017. Nos termos do artigo 171 do Regimento Interno, indico ao seu prefeito que seja aberta a estrada que dá acesso ao senhor José Geraldo no povoado da Cochueira da Laje, que seja construída uma ponte no local. Solicito ainda que seja efetuada a troca de um mataburro próximo à venda do tião no referido povoado. Vereador Gilberto Analdi Freitas. Indicação número 151, 2017. Nos termos do artigo 71 do Regimento Interno, indico ao seu prefeito que veja junto à Comissão Municipal de Trânsito a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos em um dos lados da rua Orides Pinheiro. Justifico o meu pedido uma vez que a via é muito estreita e quando se encontra com veículos estacionados dos dois lados fica impossibilitada a passagem de veículos de porte maior. Vereador Geraldo Lucas Lima. Nós temos aqui um convite da Escola Nígia Vaz de Oliveira. Tenho a honra em convidar Vossa Senhoria para a exposição de trabalho dos alunos dos oitavos anos com o tema Patrimônio Cultural. A exposição será dia 14 de novembro de 2017 no período de 8 horas às 11 horas na quadra da escola. Você é nosso principal convidado. Temos aqui também umas palavras da família do doutor Silas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Agradecemos com carinho e manifestação a recebida por ocasião do falecimento do nosso querido Silas Faleiro. Foi um gesto que com certeza confortou nosso coração neste momento de profunda gratidão. Maria Arminda, filhos, nora e netos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença dos alunos da Escola Municipal Lígia Vaz de Oliveira, professora Andresa, Silvinha, demais funcionários da escola e a todos que nos assistem aqui hoje. Eu peço o relator da comissão, das comissões, que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 39, 40, 41 e 42. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Patrimônio. Proposição, projeto de lei número 39, de 30 de outubro de 2017. Objeto, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de rateio com o SISMARG, Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande, referente a valores de parcelamento de dívida junto à Feluma, Fundação Educacional Lucas Machado, Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, relatores, vereador Geraldo Lucas e vereador Célio Roberto. Parecer, projeto em tela de autoria do chefe do Poder Executivo, autoriza o município a celebrar contato de rateio com o SISMARG, Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande. Competência, tramitação e coro, inicialmente, constatamos que o projeto se apresenta de forma adequada, ou seja, com o projeto de lei ordinária, estando redigido conforme as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 1998. O projeto é de competência municipal, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 171, inciso 1º da Constituição Mineira, de iniciativa exclusiva do poder do prefeito municipal, cuja tramitação deverá ser especial para sua aprovação, conforme previsto no artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, devido ao pedido de urgência. Fundamentação, trata-se de um projeto onde o chefe do Poder Executivo pede autorização legislativa para celebrar o contrato rateio com o CISMAC, dívida essa no valor de R$ 390.625,00. Como previsto no artigo 2º do projeto, essa dívida referente a um débito judicial oriundo do processo número 0080-05-0010-69, dígito 5, ação de cobrança que tramita na comarca de bom sucesso Minas Gerais. Portanto, o referido projeto é importante uma vez que decorre de uma obrigação contratual assumida pelo município de Carmópolis de Minas, como membro do consórcio CISMAC, que se tornou uma dívida judicial e, como tal, não pode o município deixar de cumprir com sua parte para evitar impedimentos futuros para a administração municipal. Lá do outro, consta também do projeto de solicitação de autorização para o Executivo consignar no orçamento dos orçamentos anuais e plurianuais do município dotações suficientes ao pagamento integral do débito correspondente à sua cota parte. Por fim, está previsto no projeto que o município irá quitar as parcelas mediante desconto que será realizado até o dia 20 de cada mês, ou seja, na segunda parcela do FPM. Desse modo, sob a ótica da legalidade e juridicidade do projeto encontra-se das normas pertinentes à matéria, principalmente no que tange a necessidade de aprovação do Poder Legislativo, nada havendo que possa obstaculizar a tramitação e aprovação do projeto. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 39 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rasteio com o CISMARC. Carmópolis de Minas, 3 de novembro de 2017. Vereador Geraldo Lucas, relator na Comissão de Legislação e presidente na Comissão de Finanças. Vereador Célio Roberto, relator na Comissão de Finanças. Vereador Diceu da Silva, presidente na Comissão de Legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador José Munir, vogal na Comissão de Legislação e vogal na Comissão de Finanças, votou de acordo com os relatores. parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Patrimônio. Proposição, projeto de lei número 42 de 6 de novembro de 2017. Objeto, abre crédito adicional especial para os fins que menciona. Relatores, vereador Geraldo Lucas e vereador Célio Roberto. Parecer, o projeto em tela de autoria do chefe do Poder Executivo tem por objetivo abrir crédito adicional especial com o intuito de repassar com a maior brevedade possível o recurso para a Sincar, Associação Comercial e Empresarial de Carmópolis de Minas para o apoio operacional à segurança pública de nosso município. Competência. Trata-se de um projeto de competência municipal em face do interesse local esculpido no artigo 36º da Constituição Federal de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Tramitação e coro. O projeto deverá ter tramitação ordinária por não ter havido pedido urgência pelo autor com votação pelo sistema simbólico e dependerá de qual maioria absoluta para sua aprovação. Relatório. Venha a esta casa para parecer o projeto de lei que visa abertura de crédito especial que tem como finalidade repassar o recurso no valor de R$ 20 mil para a Sincar, objetivando com o presente a cooperação com esta municipalidade, promover o apoio operacional a segurança pública. O apoio operacional aos órgãos de segurança pública constituirá no vídeo monitoramento de áreas determinadas a serem executadas por empresas especializadas, com acesso e disponibilidade das imagens aos órgãos a esta municipalidade, como também o apoio ao Poder Judiciário. O vídeo monitoramento será efetivado sete dias por semana, 24 horas por dia, com recursos tecnológicos avançados, efetivando o acompanhamento da movimentação de pessoas e veículos, objetivando a prevenção de ações contra a empresa, pessoas, como também ao patrimônio público. Conclusão, pêso-lo exposto a opinião pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 42 de 2017, estando o mesmo em condições de ser apreciado e votado pelo plenário em sua forma original. Carmópolis de Minas, 13 de novembro de 2017, vereador Geraldo Lucas, relator na comissão de legislação e presidente da comissão de finanças. Vereador Célio Roberto, relator na comissão de finanças. Vereador Diceu da Silva, presidente da comissão de legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador José Munir Machado, vogal na comissão de legislação e vogal na comissão de finanças, votou de acordo com os relatores. Ata da comissão de legislação, justiça e redação e comissão de finanças, orçamento, tomada de contas e patrimônio. Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, às 17 horas, na sala de sessões das comissões, reuniu-se as comissões sobre a presidência do vereador Diceu da Silva e Geraldo Lucas de Lima e Silva. Presente dos relatores, vereador Célio Roberto e Geraldo Lucas de Lima e Silva. O vogal, vereador José Munir Machado, para apreciação e deliberação sobre o parecer do relator referente ao projeto de lei número 39, de 30 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rateio com o CISMARG. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande, referente a valores de parcelamento de dívidas junto à Felunga. E projeto de lei número 42, de 30 de outubro de 2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que menciona. Com a palavra, os presidentes abriram os trabalhos e determinaram a leitura dos pareceres dos relatores, que votaram favoráveis aos projetos em suas formas originais. Os projetos foram aprovados por unanimidade nas comissões. O vereador José Muniz substituiu o vereador Antônio Gabriel na comissão de legislação, devido à ausência justificada do mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, os senhores presidentes encerraram os trabalhos, mandando lavar a presente ata que vai por todos assinados. Sala de sessões, 3 de novembro de 2017. Vereador Geraldo Lucas relatou na comissão de legislação e presidente na comissão de finanças. Vereador Célio Roberto relatou na comissão de finanças. Vereador Diceu da Silva, presidente da comissão de legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador José Muniz Machado, vogal na comissão de legislação e vogal na comissão de finanças, votou de acordo com os relatores. Aparecer conjunto da comissão de legislação, justiça e redação e comissão de serviços públicos municipais. Proposição, projeto de lei número 40, de 30 de outubro de 2017. Objeto, dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras instalares guardas volumes em suas agências bancárias. Autor, vereador Diceu, relator, vereador Geraldo Lucas. Aparecer, projeto em tela de autoria do vereador Diceu da Silva obriga as instituições financeiras a instalares guardas volumes em suas agências bancárias. Relatório, o projeto de lei e análise tem por objetivo proporcionar maior conforto aos usuários de serviços bancários, portadores de objetos, tais como passas, bolsas e sacolas, e ao mesmo tempo reforçar as medidas de segurança das agências bancárias. Com a instalação das portas giratórias nas agências, foi instalado de forma acessória receptáculo para o depósito de pequenos objetos metálicos, de forma a impedir o acesso de usuários portando algum tipo de arma, aumentando a segurança do estabelecimento. Contudo, os usuários de serviços bancários que, no momento de acesso à porta giratória, estiverem portando bolsa, pasta ou sacola contendo inúmeros objetos metálicos, são obrigados a abrir esses volumes para a revista do serviço de segurança da agência. Esse procedimento tem provocado com frequência grandes constrangimentos aos usuários do serviço do banco, pois, entre outros fatores, acaba por invadir a sua privacidade. Devemos registrar, entretanto, que algumas vezes, diante da resistência em se sujeitar à revista referida anteriormente, o usuário é autorizado a ingressar ao setor de guichês de caixa com a sua pasta, bolsa ou sacola, reduzindo, pois, o grau de segurança da agência bancária. Verifique-se, portanto, que a instalação de guarda volumes teria o mérito de oferecer maior conforto ao usuário e, adicionalmente, aumentar a segurança das agências bancárias, além de poupar os próprios vigilantes do sempre constrangedor serviço de revista de bolsa, sacolas, etc. Conclusão. Concluímos pela constitucionalidade, juridicidade, ilegalidade e mérito da proposição. Carmópolis de Minas, 13 de novembro de 2017. Vereador Geraldo Lucas, relator na Comissão de Legislação e relator na Comissão de Serviços Públicos. Vereador José Munir Machado, vogal na Comissão de Legislação, votou de acordo com o relator. Vereador Gilberto Arnaldo, presidente da Comissão de Legislação e Comissão de Serviços Públicos, votou de acordo com o relator. Vereador Sérgio Damião, vogal na Comissão de Serviços Públicos, votou de acordo com o relator. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Serviços Públicos e Municipais. Proposição. Projeto de Lei nº 41, de 30 de outubro de 2017. Objeto. Institui e dispõe sobre o selo Empresa Amiga Jovem Empreendiz do município de Carmópolis de Minas. Autor. Vereador Marcelo de Freire dos Reis. Relator. Vereador Geraldo Lucas de Lima e Silva. Parecer. Projeto em tela de autoria do vereador Marcelo, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga Jovem Empreendiz. Relatório. O projeto de lei em análise à presente proposição tem por objetivo fortalecer a Lei Federal nº 10.097, de 2000, o Decreto Federal nº 55, 98, de 2005, que altera dispositivos da consolidação das leis de trabalho e regulamenta a contratação de aprendizes na faixa etária de 14 a 24 anos de idade. O programa Jovem Empreendiz é um programa do Governo Federal que oportuniza a qualificação e garantia da primeira experiência profissional com benefícios como carteira assinada, salário mínimo e vale de transporte. Aqueles jovens ou adolescentes que estejam matriculados e frequentando a escola, caso não haja concluído o ensino médio. A obrigatoriedade legal da contratação de jovens e aprendizes recai sobre as empresas de médio e grande porte, definidas as atividades pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Carmópolis de Minas possui poucas empresas dessa natureza, sobressaindo aqui empresas de pequeno porte e microempresas. Além destas, também as empresas públicas e as sociedades de economia mista, além das entidades sem fins lucrativos. também são facultadas a referida contratação. Conforme decreto número 5.598 de 2005, ao aprendiz será garantido o salário mínimo hora. A duração do trabalho não excederá seis horas diárias para alunos do ensino fundamental e oito horas diárias para alunos que já o tenham concluído, desde que nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, vedadas a compensação e a prorrogação da jornada. Assim sendo, a criação do selo visa incentivar a grande maioria das empresas carmopolitanas a contratarem jovens, principalmente aqueles de baixa renda na condição de jovem aprendiz. Conclusão. Concluímos pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e média da proposição. Carmópolis de Minas, 13 de novembro de 2017. Vereador Geraldo Lucas, relatou na Comissão de Legislação e Comissão de Serviços Públicos. Vereador Diceu da Silva, presidente da Comissão de Legislação. Vereador José Munir Machado, vogal na Comissão de Legislação. Vereador Gilberto Arnaldo de Freitas, presidente na Comissão de Serviços Públicos, votou de acordo com os relatores. Vereador José Munir Machado, vogal na Comissão de Legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador Diceu da Silva, presidente da Comissão de Legislação, votou de acordo com o relator. Vereador Sérgio Damião, vogal na Comissão de Serviços Públicos, votou de acordo com o relator. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, às 17 horas, na sala de sessões das comissões, reuniu-se as comissões sobre a presidência dos vereadores Diceu da Silva, projeto de lei número 41 e Gilberta Arnal de Freitas, projeto de lei número 40. Presente o relator, vereador Geraldo Lucas de Lima e Silva e os vogais, vereador José Munir e Sérgio Damião Moraes, para apreciação e deliberação sobre o parecer do parecer do relator, referente ao projeto de lei número 40, de 30 de outubro de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras instalar e guarda volumes em suas agências bancárias e projeto de lei número 41, de 6 de novembro de 2017, que institui e dispõe sobre o selo Empresa Amiga e Jovem Aprendiz do município de Carmópolis de Minas. Com a palavra, os presidentes abriram os trabalhos e determinaram a leitura dos pareceres dos relatores que votaram favoráveis aos projetos em suas fórmulas originais. Os projetos foram aprovados por unanimidade nas comissões. O vereador José Munir substituiu o vereador Antônio Gabriel na comissão de legislação, devido à ausência justificada do mesmo. O vereador Gilberto substituiu o vereador de seu da Silva na comissão de legislação no projeto de lei número 40, por este ser autor da proposição. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente cerrou os trabalhos, mandando lavrar a presente ato que vai por todos assinado. Carmópolis de Minas, 13 de novembro de 2017. Vereador Geraldo Lucas, relator na comissão de legislação e relator na comissão de serviços públicos. Vereador Diceu da Silva, presidente da comissão de legislação, votou de acordo com o relator referente ao projeto número 41. Vereador José Munir, vogal na comissão de legislação, votou de acordo com o relator. Vereador Gilberto Arnaldo de Freitas, presidente da comissão de serviços públicos e comissão de legislação, projeto de lei número 40, votou de acordo com o relator. Vereador Sérgio Damião, vogal na comissão de serviços públicos, votou de acordo com o relator. Dando continuidade da nossa reunião, começamos agora para a segunda parte da reunião e coloco em votação coloco em votação o requerimento número 15. Seu voto, vereador Antônio. Por favor. Seu voto, vereador Disseu. Por favor. Vereador Lucas. Por favor. Vereador Serginho. Por favor. Vereador Ronaldo. Por favor. Vereador Munir. Por favor. Vereador João. Por favor. Vereador Betim. Por favor. Vereador Sérgio. Por favor. Então, o requerimento número 15, minha autoria, foi aprovado por unanimidade e o projeto será votado em uma sessão valendo por duas. Coloco em votação em segundo turno o projeto de lei número 34 de 29 de setembro de 2017 que dispõe sobre o plano cruro anual do município de Carbópolis de Minas para o quadriênio de 2018 a 2021. Seu voto, vereador Antônio. Aprovada. Vereador Disseu. Por favor. Vereador Lucas. Por favor. Vereador Serginho. A favor. Vereador Naldo. A favor. Vereador Munir. A favor. Vereador João. A favor. Vereador Betim. A favor. Vereador Selim. Aprovado. Então, o projeto de lei número 34 aprovado em segundo turno por unanimidade dos senhores vereadores será encaminhado ao Poder Executivo para sanção. também em segundo turno o projeto de lei complementar número 08 de 30 de outubro de 2017 que altera a lei complementar número 16 de 23 de dezembro de 2003. Seu voto, vereador Antônio. Por favor. Seu voto, vereador Disseu. A favor. Vereador Lucas. Aprovado. Vereador Serginho. Aprovado. Vereador Naldo. A favor, senhor presidente. Vereador Munir. A favor. Vereador João. A favor. Vereador Betim. Aprovado. Vereador Selim. Aprovado. Projeto de lei número 8 também foi aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Na oportunidade eu gostaria de agradecer o vereador Naldo que na sessão passada absteve de seu voto e hoje votou favorável. Obrigado, vereador. Está em votação em primeiro turno o projeto de lei número 39 de 30 de outubro de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de rateio com o CISMARG consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da microrregião do Alto Rio Grande referente a valores de parcelamento de dívida junto a AFELUMA Fundação Educacional Lucas Machado Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais seu voto vereador Antônio favor vereador Disseu favor vereador Lucas aprovado vereador Serginho aprovado vereador Arnaldo aprovado vereador Munir aprovado vereador João aprovado vereador Betim aprovado e vereador Celim aprovado então o projeto número 39 também aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores em primeiro turno também em votação em uma sessão valendo por duas o projeto de lei número 42 de 6 de novembro de 2017 que abre crédito adicional especial para os fins que menciona valor 20 mil reais justificando esse projeto devido a sua urgência do município instalar as câmeras de monitoramento em parceria com a Sincar eu solicitei que novos colegas vereadores votassem em uma sessão valendo por duas vereador Antônio vereador de seu vereador Lucas em uma sessão valendo por duas presidente eu só queria justificar aqui o meu voto meu voto é favorável e dizer que vai avançar muito acho que é nove pontos vossa excelência teve um empenho nessa questão dessas câmeras e dizer que vai ser uma coisa a mais que a prefeitura vem ajudando o governo do estado sendo que ela já cede para a polícia militar para a polícia civil e para o tribunal de justiça alguns servidores acho que 13 e todos pagos pela prefeitura municipal fora outros serviços que a prefeitura dá auxílios a essas entidades então mais um projeto aí na área de segurança pública favor presidente obrigado seu voto vereador Serginho com certeza vai ajudar muito na segurança da nossa cidade aí meu voto é a favor seu voto vereador Aprovado vereador Munir a favor vereador João a favor vereador Betim justificando meu voto presidente eu sou a favor e por ter participado representando vossa excelência numa reunião na prefeitura com o pessoal que vai instalar as câmaras eu sou favorável pela segurança né para o carmópolis melhor né então eu sou a favor seu voto vereador Selim aprovado então o projeto de lei número 42 também aprovado pelos senhores vereadores por unanimidade em uma sessão valendo por duas e será encaminhado ao poder para sanção também votação em primeiro turno o projeto de lei número 40 de 30 de outubro de 2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras instalarem guarda volumes em suas agências bancárias vereador Antônio seu voto vereador Disseu por favor seu presidente vereador Lucas aprovado vereador Sergin aprovado vereador Ornaldo aprovado vereador Munir vereador João por favor vereador Betim aprovado vereador Selim aprovado projeto de lei número 40 também aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores em primeiro turno e agora em votação em primeiro turno do projeto de lei número 41 de 6 de novembro de 2017 que institui e dispõe sobre o selo empresa amiga jovem aprendiz do município de Carmópolis de Minas só para explicar para os alunos como que funciona a tramitação do projeto né o projeto deu entrada aqui na casa através da professora Andresa eu acolhi o projeto e apresentei e a partir daí ele foi para assessoria jurídica da câmara que deu parecer favorável depois foi encaminhado para as comissões permanentes que é as comissões que o vereador Lucas estava fazendo a leitura dos pareceres e após o parecer das comissões permanentes é que o projeto está apto a ser votado em plenário nós temos aqui um prazo de até 45 dias para votar qualquer projeto que chegue aqui na casa a não ser que ele venha lá do poder executivo com pedido de urgência que não é o caso desse projeto de vocês mas devido a empolgação que os alunos da escola municipal Lígia Vaz de Oliveira estavam nós em comum acordo com os colegas vereadores resolvemos colocar em votação hoje em primeiro turno seu voto vereador Antônio seu voto vereador Disseu aprovado vereador Lucas aprovado vereador Serginho vereador Naldo a favor seu presidente vereador Munir a favor vereador João aprovado vereador Betim aprovado e vereador Selim aprovado então o projeto de lei número 41 de 6 de novembro de 2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores vereadores e será votado em segundo turno na próxima sessão e a partir daí na terça-feira próxima ou melhor na terça-feira sem ser essa próxima nós estaremos encaminhando o projeto para o poder executivo e a partir daí prefeito de Sansona e vira lei então só para estar esclarecendo mesmo para os alunos como que funciona o trâmite de um projeto aqui dentro da casa tá joia dando continuidade aqui na reunião vou passar agora para o assunto de interesse público e antes de dar a palavra para o vereador Antônio eu gostaria de agradecer aos nobres colegas vereadores pelas votações favoráveis tanto do código tributário quanto dos outros projetos que aqui foi votado o código tributário eu acho que é um projeto muito importante porque o município ele depende de receitas para executar obras e o projeto também que é a parceria com a Sincar para instalar câmera de monitoramento na nossa cidade é um projeto que a gente trabalhou ele aí durante o ano todo e só agora ele está se tornando realidade eu vejo que é um projeto que irá não vou dizer que vai evitar roubos mas com certeza a partir do momento que uma cidade tem um monitoramento por câmera os ladrões passam a olhar com passa a ter um olhar diferente serão 22 câmeras instaladas no centro da cidade e também nós tivemos o cuidado de colocar uma câmera em cada saída da cidade como por exemplo eu cito aqui a entrada do bairro de Fátima lá no Trevo terá uma câmera aqui na avenida Padre Jair Pereiro terá uma câmera no bairro Santo Antônio terá câmera na saída para o Lava Pés terá uma câmera na praça José de Souza Moraes também terá câmera então nós fizemos esse monitoramento quais são os pontos de fugas da cidade então eu acho que ficou bem definido e é uma empresa da cidade de Oliveira que prestará esse serviço para a Sincar na verdade a prefeitura tem uma parceria um convênio com a Sincar e a Sincar que vai ser a responsável então eu acho que esperamos que no final do ano a gente possa estar com essas câmeras funcionando interesse público vereador Antônio boa noite senhor presidente demais vereadores aqui presentes internet da câmara boa noite também eu vou dar parabéns aos alunos da escola Lígia Vaz pela essa 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 furia deles que a gente quando começa a gente começa assim mesmo quando a gente criança eu já fui criança eu era assim também eu quero dar parabéns para eles também pela vontade que está do projeto é uma é uma boa assim entrada na a caminhada na vida de vocês viu e eu quero cumprimentar o Luiz a a a menina do o que é o nome do caminho Andresa e todas as pessoas aqui presentes é uma boa para todos vocês e vocês sejam é bem vinda a essa casa que é também de não é vocês só isso só isso vereador interesse público vereador de seu presidente senhores vereadores pessoal que presente uma boa noite a todos boa noite a todos que assistem pelo site da câmara gostaria gostaria de parabenizar os alunos por ter vindo acompanhar a votação do projeto né juntamente com as professoras vocês estão de parabéns com certeza vocês serão o nosso futuro né então com certeza é Deus de novo que está acompanhando e procurando sempre aprendizar cada vez mais eu gostaria também de aproveitar aqui senhor presidente agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do projeto de minha autoria e tem várias mulheres que com certeza é acho que vai ser um projeto que vai beneficiar mais eu acho que mais as mulheres né então a nossa agência Banco Brasil tem uma polêmica grande aí com não ter guarda volume então acho que é muito constrangedor uma mulher ter que abrir uma bolsa lá talvez para liberar uma portaria a porta para entrar para o banco então é uma cobrança que vem feito há muitos há muitos anos para falar a verdade a gente vem cobrando da agência e não e dessa vez eu fiz uma indicação para para essa nova gerente a Flávia e ela procurou cobrou na na central e ela me chamou lá falou assim que isso pediu que fizesse através de um projeto de lei e eu apresentei o projeto já foi votado primeira sessão agora com certeza nós contar com o apoio do colega vereador na próxima sessão e eles tem 90 dias para instalar o armário lá com certeza vai vai beneficiar toda a população principalmente as mulheres que sempre tem que usar bolsa né é mais difícil para estar passando na portaria do banco então eu só agradecer a todos os vereadores pela pela aprovação do projeto e uma boa noite a todos teresse público vereador Lucas boa noite presidente boa noite colegas vereadores pessoal que nos acompanha aqui na casa e os internautas eu gostaria de parabenizar aí todos os vereadores pela aprovação desse projeto dos jovens jovens aprendizes e a professora Andresa que teve o empenho especial na elaboração desse projeto cumprimentar todos os alunos que estão aqui na casa e dizer que o comércio necessita de jovens pessoas aí para ir tendo a renovação de mão de obra qualificada e esse projeto vai ajudar muitas empresas aqui em Garmópolis e se vier outros projetos eu também serei favorável nesse sentido senhor presidente eu gostaria de fazer uma retificação aqui numa fala minha que eu fiz acho que foi na última reunião sobre a UTI móvel que foi publicada pelo executivo nas redes sociais que ela já estava em condições de UTI e inclusive depois da reunião eu conversei com o vereador Arnaldo e ele me disse que ela tinha pendência ainda de equipamentos procurei a secretária de saúde e procurei me interar e tudo e ela disse que faltam alguns equipamentos ainda só que esse ano seria inviável a colocação desses equipamentos por falta de dotação orçamentária mas que para o ano que vem ela já estaria trabalhando para adquirir esses equipamentos embora a ambulância já vem prestando serviço para Carmóbulos de Minas só isso presidente obrigado vereador serginho boa noite senhor presidente a todos os colegas vereadores todos aqui presentes aqui todos os ouvintes da internauta queria parabenizar a Andresa demais professores aí e todos os alunos pelos projetos que nós votamos aí que que vem mais projetos desse aí para a gente votar também com certeza a câmara que vai estar trabalhando junto com vocês aí e queria também agradecer o secretário de obras aí pela indicação que eu fiz na rua Padre Jair Pereira faixa de pedestres lá foi feita as faixas de pedestres essa semana lá que em breve coloca as placas de velocidade também na carro ali com certeza é uma das ruas mais perigosas que está tendo com a móvel em trânsito de veículo e movimentação de pedestre com certeza vai ficar bem mais seguro os pedestres que a rua ali pelos carros também uma boa noite a todos vereador Ronaldo boa noite senhor presidente colegas vereadores todos aqui presentes nesta casa eu gostaria senhor presidente de deixar meus pesares a família do senhor Evandro faleceu em poucos dias funcionário da Ferligo ex-funcionário da prefeitura eu tive o prazer de trabalhar com ele algum tempo na já sou doutor Silas pessoa muito boa muito correta um grande amigo que a gente perdeu funcionários da prefeitura e também queria parabenizar por mais uma festa de confraternização na turma da garagem é organizada pelo Carlinhos é uma festa muito boa onde a gente pôde conversar com os amigos trabalha o ano todo e outras pessoas também que esteve lá presente e também queria dizer que o trabalho feito pelas pessoas da garagem o pessoal da zona rural de estradas de rodagem da zona rural é um trabalho que está sendo muito bem feito muitas estradas encascalhadas muito mata burro muitas pontes sendo feitas uma turma muito boa de trabalhar sempre amiga um do outro uma confraternização muito boa e também queria agradecer o Carlinhos chefe do setor de obras da garagem que fiz uma pedida verbal para ele tampar um tapa-buraco lá no bairro Lavapés e já passei lá hoje e já vi que já foi feito esse trabalho então é só isso só isso vereador interesse público vereador presidente uma boa noite senhor presidente primeiramente eu queria agradecer as palavras de vossa excelência quando agradeceu os vereadores e a palavra do vereador de seu também agradecendo pela aprovação dos projetos às vezes alguém que está nos assistindo fala os vereadores tudo que um faz o outro faz que eu já vi falar isso na rua mas só que eu costumo dizer o seguinte que aqui não tem partido político aqui nessa casa aqui tem 11 vereadores 11 homens de responsabilidade que representa a comunidade de Carmópolis de Minas já teve discussão aqui na câmara de projetos às vezes até eu mesmo contra ou abstendo de votar mas sendo que desde a legislatura passada eu tenho orgulho muito grande de falar que sou vereador e participo dessas legislaturas porque alguns mandatos passados eu me lembro que eu participei três meses de uma legislatura que chegava na hora da reunião da câmara não dava vontade de ir que o pessoal de Carmópolis todos sabem que era aquela discussão muita discussão pesada na reunião da câmara e hoje sinceramente eu particularmente fico doido que chega na segunda feira para participar da reunião da câmara que todos os vereadores aqui tanto da legislatura passada quanto dessa legislatura está de parabéns porque estão todos aqui para representar a comunidade mesmo e não partido político e não mais uma vez eu queria parabenizar a professora Andresa pelo projeto que de tanta importância que nós votamos aqui e não só para a professora Andresa para todos os alunos todos os presentes todos que nos ouvem todos os projetos que chegam não com pedido de urgência mas de tanta importância que acho que todos os projetos são de muita importância mas tem uns que são mais todos os vereadores empenham para votar ele o mais rápido possível e esse é um dos projetos que nós votamos dentro de uma semana que foi apresentado na segunda-feira passada e foi votado hoje em primeira sessão se fosse preciso nós votávamos em duas sessões valendo por duas e aproveitando a oportunidade senhor presidente eu queria agradecer a administração parabenizar a administração que eu fiz uma indicação acho que foi na legislatura passada pelas faixas de pedestre principalmente no centro da cidade estou vendo que está colocando que é uma coisa muito importante que é uma segurança muito grande para os pedestres e quero desejar a todos aqui uma boa noite a todos que nos acompanham pela internet boa noite vereador Boni foi muito bem lembrado por vossa excelência quando vossa excelência menciona esse mandato e eu estava participando dele que foi o mandato meu primeiro mandato 2001 2004 vossa excelência lembrou muito bem era as reuniões eram na segunda feira como é hoje e a gente tinha tristeza de falar que ia para a câmara porque tinha tumulto os vereadores no caso meu que era oposição na época não podia conversar com outro vereador da situação então isso é lamentável mas a história do poder legislativo mudou e mudou muito hoje não tem esse clima mais entre nós vereadores podemos até dizer que não existe oposição porque até porque a maioria dos projetos que vem até esta casa para ser votado são projetos de interesses sociais e eu acho que nenhum vereador é capaz de votar contra um projeto de interesse social vem sim alguns projetos polêmicos os chamados projetos políticos mas cada um tem a consciência de votar de acordo com o pensamento de cada vereador eu sempre falo respeito a opinião de cada vereador desta casa embora na função de presidente desta casa eu sinto-me na obrigação de conduzir e trabalhar os projetos para que ele seja votado aqui por unanimidade é bom para esta casa é bom para a população e é bom para o poder executivo então vossa excelência lembrou e eu gostaria só para encerrar sobre esse assunto falar que quantas vezes nós vereadores da oposição saímos da câmara que funcionava na época ali no fórum muitas das vezes nós saímos escoltados pela polícia militar porque a administração ou melhor a administradora daquela época colocava a população contra os vereadores e a população ia para a câmara para brigar contra os vereadores e nós assim como vocês que estão aqui hoje nós também votávamos os projetos de interesse social mas foram alguns projetos naquela época que nós votamos contra que foi um dos projetos mais tumultuados que presenciei naquela época que foi um financiamento do BDMG só que naquela época a gestora não enviou a esta casa um demonstrativo de onde seria gasto aqueles valores do financiamento e eu votei contra e com a consciência limpa porque nós temos a obrigação de fiscalizar e naquele momento eu não poderia votar um projeto como se estivesse assinando um cheque em branco e aconteceu aqui este ano quando esta casa quando os senhores vereadores votaram um projeto de financiamento novamente do BDMG e nós exigimos que fosse demonstrado com que seria gasto aquele dinheiro então então são momentos que vossa excelência citou e eu não poderia deixar de fazer uma complementação assunto interesse público vereador João uma boa noite eu queria agradecer a professora Andresa pelo projeto todos os alunos e a todos que apresentam só isso presidente muito obrigado vereador Betim boa noite senhor presidente boa noite aos demais colegas ao pessoal presente aos internautas senhor presidente gostaria de falar sobre o comentário do vereador Ronaldo sobre a morte do Evandro tive o prazer de ter trabalhado com ele na garagem era uma pessoa foi muito amigo a gente trabalhou por quatro anos junto lá então gostaria de deixar o meu pesar para a família esse projeto de lei das câmaras para nós como eu fui um vereador sempre cobrando preocupado com a segurança vou ter com tranquilidade pela segurança de Carmópolis esse projeto do código tributário vai ser receita para o município para o ano que vem então vai ser emprego vai ser gasto em bem da população em prol da população gostaria de disponibilizar a professora Andresa toda a direção da escola ao aluno que criou o selo o Cauã o Cauã não é isso? gostaria de dar os parabéns dele vai ser uma coisa boa e tomara que venha mais projetos de outras turmas também senhor presidente no dia 10 de novembro o bairro Santo Antônio estava em festa comemorando a dedicação da igreja do bairro Santo Antônio tivemos a honra de receber os pais do padre José Erlei do irmão e a presença do padre Cláudio de todas as pessoas contribuíram de forma direta ou indireta então o bairro Santo Antônio estava em festa comemorando seus 20 anos da dedicação da igreja do bairro Santo Antônio e gostaria também de deixar um falar também senhor presidente sobre essa lei trabalhista que foi aprovada seria com certeza mais um tiro no pé do trabalhador gostaria de planeabilizar também o vereador de seu pelo projeto e gostaria também que o pessoal do Banco do Brasil preocupasse com aquela filha dos idosos lá às vezes eu vou ser chato de falar que todos os dias nas reuniões mas eu acho que com falta de respeito deixei eles lá de 8 até 11 horas talvez eles falem ah mas eles não precisam vir 8 horas mas a cabeça do pessoal idoso quer receber rápido se não tivesse acostumado eles antes de ter uma pessoa ajudando com certeza eles iriam só na parte da tarde então isso foi senhor presidente muito obrigado Teres Público vereador Célin boa noite senhor presidente a todos os senhores vereadores a todos que nos assistem pelo site da Câmara os alunos do Lígia Vaz as professoras a todos vocês que aqui estão presente mais uma vez eu quero parabenizar Andresa o Cauã dizer que foi um prazer foi uma honra ter votado em primeiro turno um projeto de vocês a respeito da fala do Betinho também é preocupante aqueles idosos ali né até mesmo em risco de assalto né eu não sei se o branco pode disponibilizar um guarda mais cedo lá pra poder dar uma cobertura agradecer as palavras do Munir que hoje eu faço parte da realização suas belas palavras de vossa excelência só isso senhor presidente muito obrigado senhor presidente se me permite aí eu também gostaria de lamentar aqui a morte do senhor Evandro né um grande amigo desde desde da gente quando era criança ainda e ex-funcionário público né da prefeitura e também eu lembrei também aqui da dona Geralda né que foi enterrada sábado dona Geralda também foi ex-funcionária pública cantineira eu vereador João né quando a gente estudou na escola do Bojardim ela era cantineira na época lá então é eu comentei com os filhos dela que às vezes a gente ficava de castigo naquela época as professoras vêm embora e ela falou não, vocês moram longe vou soltar vocês esperar só as professoras ir embora ela abriu o portão para nós ir embora então a dona Geralda é deu essa essa obrigação para ela na época e ela foi cozinheira muito tempo lá depois veio para a cidade né e também assim é o falecimento teve o sinal de semana né do do senhor Amado né conhecido popularmente o Amado do lado do pé do morro era um um dos animador na do grupo da melhor idade né então com certeza o pessoal vai sentir falta dele aí nesse grupo que tem de dança aí e a dona Nino foi enterrada hoje também uma das primeiras moradoras ali do início da avenida na sorte de fato ali eu lembro ali que foi uma das primeiras casas que teve ali a dona Nino a gente vinha da roça com a minha mãe passava lá para pedir água para ela naquela época o pessoal vinha a pé na cidade também faleceu foi enterrada hoje também deixar o meu pesado essas famílias só isso presidente finalizando o interesse público mais uma vez eu parabenizo aí os alunos da escola Lígia Vaz professora Andresa Cauã e a todos que trabalharam nesse projeto respeito do aniversário de 20 anos da igreja de Santo Antônio eu também gostaria de agradecer a toda a equipe que ali trabalhou inclusive o nobre colega vereador que num vídeo eu vejo vossa excelência pintando as paredes daquela igreja agradecer em nome do senhor Eustaque Moraes a todos que ali trabalharam porque muitos não estão aqui mais a gente vê no vídeo o Paulinho né e assim outras pessoas que faleceram gostaria de também lamentar aqui falecimento do Evandro trabalhei tive oportunidade de trabalhar na administração 2004 2008 e o Evandro trabalhava lá na garagem e era um funcionário exemplar cuidava dos nossos veículos e sempre prestativo finalizando eu interesse público eu gostaria de comunicar os colegas vereadores dia 22 nós estaremos na cidade de Nova Serrana participando da gincana que também a professora Andresa está trabalhando na escola que é a constituição em miúdos dia 22 às 8 horas em Nova Serrana então os novos colegas vereadores que desejarem ir até Nova Serrana estão convidados nós temos aqui na tribuna eu gostaria de pedir a senhora Matilde que está atrapalhando a nossa reunião que só conversa eu pedia a senhora ficasse em silêncio nós temos aqui na tribuna o senhor Aloysio vai falar sobre iluminação pública boa noite boa noite aos senhores vereadores a todo mundo estou aqui para fazer uma reivindicação seguinte a nossa rua lá foi colocada nos postos do lado de baixo iluminação pública numa rua que ela não tem três metros de largura aonde nós precisava vai fazer 12 anos que eu moro lá aonde nós precisava foram lá colocaram uma luz lá que essa luz o município foi do coqueiro para baixo foi passado a urbano lá não é mais rural zona rural sabe há uns anos atrás aí o primeiro nome da lista da Odebesch que foi um senhor que foi lá e fez o levantamento ele foi lá com o nome e me procurou eu trabalhava na prefeitura nessa época aí nós batemos em cima não conseguimos puxar a luz para lá que ele falou que lá era zona urbana que essa luz para todos não poderia ser passada para nós lá aí tudo bem aí vem nós conseguimos a luz puxamos a luz lá da minha cunhada só que deu problema tem que ser cortada não pode não existe isso sem mim que está certo tudo bem só que hoje eu fiz o levantamento lá nós fomos olhar os postes que eles puxaram aí desceu a rua do Zete do Tchonzinho desceu passaram o poste a avenida o ângulo da pista ela tem que ter 12 metros para fora tem poste lá que está com 8 metros tem poste com 10 metros é lugar super errado não tem planejamento os postes que puseram lá e foram luz para todos que puseram e não podia ter essa luz os documentos das casas que tem lá muitas delas não tem registro não tem escritura igualzinha a minha não tem que é doação do meu sogro nós não temos e as outras mesma coisa também não tem e tem as luzes inclusive casa nova que foi lá agora foi feita agora tem luz e nós um poste nós não temos e passa na porta da casa do meu cunhado bem beirando a porta dele no passeio dele passa o poste da Ferlig com uma extensão alta demais que no bairro de Fátima ela passa nos postes da Semig nós procuramos a Semig falou que esse poste não pode ser usado para passar luz para nós sabe então nós podemos pagar e eu queria uma vez colocar só que eu não consegui e o poste que eu colocasse beneficiava todo mundo e lá perto da nossa casa hoje que é um movimento o povo da Graminha passa todo mundo a maioria passa lá eles não passam onde era o cômodo de osso porque lá está um mato sabe a estrada lá é precária não dá três metros e tem iluminação pública e aonde a gente precisa de ter ela que é um lugar perigoso vocês vão lá de noite vocês olham do lado de baixo lá já vi coisa lá a gente já viu cena lá absurda sabe e nós não temos essa iluminação peço os senhores vereadores aí que puder ajudar a gente é curso de sabe a gente está precisando eu estou desempregado se eu tivesse empregado tivesse trabalhando tivesse condições de pagar eu ia colocar mas não tem sabe a gente fica em dificuldade e eu tenho filhas a gente sabe o que que é e isso já foi pedido várias vezes na prefeitura inclusive na câmara para muita gente é até agora é a primeira vez que eu venho aqui pedir até agora eu não tive solução nenhuma peço os senhores se puder me ajudar puder colaborar com a gente lá que a situação está precária tá bom muito obrigado vocês o Luiz eu não sei como que está essa situação de ser migra ali mas nós vamos estar levando essa reivindicação sua até o poder executivo amanhã na parte da tarde vou dar uma olhada lá para ter ciência de como do que pode ser feito e aí estarei enviando o ofício ao prefeito amanhã assim que eu voltar de lá mas o que depender da gente você pode contar infelizmente não depende diretamente a semig e às vezes não depende nem da prefeitura a semig tem umas cláusulas aí que para mim eu acho que ela é uma empresa antissocial igual você mesmo disse parte da rua tem e onde que precisa não tem eles tem aquelas burocracias mas eu acho que enquanto nós responsáveis pelo poder público nós temos que lutar porque de uma maneira ou de outra tem que ser resolvido então vou estar levando o ofício aí ao prefeito depois a gente te dá uma resposta tá ok eu te agradeço e só uma só uma pequena me parece que a prefeitura hoje tem um negócio da iluminação pública vem diz que isso poderia ser feito também por lá sabe só que a gente só pede para ver o que que é porque lá não tem planejamento nenhum desses postos nunca teve é deixa eu te explicar como que funciona o que você falou aí é a contribuição do custeio de iluminação pública é uma taxa que todos nós pagamos e essa taxa ela só pode ser usada em extensão de rede manutenção da rede elétrica mas às vezes a prefeitura solicita e a prefeitura e a semig exige a planta do loteamento e é um dos embargos que eu vejo na maioria da semig é esse mas eu acho que de qualquer forma tem que procurar uma solução porque ninguém vai ficar morando a vida inteira dentro da cidade sem ter uma luz então a gente tem que estudar aí com o prefeito se faz uma legalização daquela daquela área não sei tem que estudar lá e por isso que eu estou te falando eu não sei como que está mas eu prometo te dar a resposta tá ok Marcelo a estrada lá foi aberta pela Cezan para passar um cano a rua lá toda foi aberta pela Cezan sabe e o planejamento lá ninguém tem nós não temos o todo mundo que mora lá não tem acho que o único que tem a planta lá o Zé tem a escritura dele meu sogro o o marido a dona Maria lá tem sabe são os que tem o resto de nós que construiu lá agora que é meu esposo é filho e filha sabe eles não tem as plantas sabe lá não foi dado nada entendeu já estou deixando claro para você que você fica sabendo disso não tudo bem mas é o que eu disse de uma de uma certa forma tem que ser resolvido né tem que procurar os caminhos para ser resolvido estou sendo sincero você já fica sabendo ok obrigado por vocês senhor presidente mas você mencionou a rua que tem energia é a do outro lado do lado do Adriano naquela beirada ali do Adriano tem energia só que ali é o seguinte ali foi colocada aquela energia ali para beneficiar o corpo da graminha com a iluminação pouca só que não beneficia eles nada que a rua é estreita a rua é estreita sabe ela não tem pode medir lá se ela tiver ao máximo três metros um mato da BR que eu não sei se é a prefeitura se é o DR que cuida porque o DR vai lá eles eles vai lá e limpa um metro e meio e pronto eles não limpam mais sabe Betinho então é o que encontra lá isso aonde ela deveria que o povo a maioria passa você pode passar lá em casa você pode sair da sua casa seis horas da manhã você vê as pessoas passando perto da minha casa lá é limpo está arrumadinha a estrada então o povo passa porque infelizmente nós estamos morando num lugar que muito prejudicado porque de madrugada você vê carro você vê coisas ali do barco da veia tá jovem te agradeço viu Luiz mais algum vereador eu só tenho feito ali uma indicação mas é outro caso fiz uma indicação para colocando que seja feita uma marginal da saída do bairro de fato tem a graminha mas vai beneficiar também lógico vocês moradores também com iluminação na beira da BR mas é outro caso que é aquele trecho presidente eu também queria falar que quando a gente entrou aqui no mandato passado a gente encontrou várias ruas lá no bar de Fátima não questão da iluminação pública mas era mais pavimentação rede de esgoto e as administrações anteriores falavam que não tinha como resolver e graças a Deus conseguiu resolver então que nem o presidente falou lá a gente tem que buscar de toda forma resolver que é problema lá é mais é endossando as palavras dos presidentes que lá tem que ser resolvida essa questão de vocês e eu vou empenhar lá também com o servidor lá que fica por essa conta lá para a gente agilizar isso aí o mais rápido possível falou gostaria de convidar a Andrias acho que está querendo falar queria dar uma palavra aqui para ele pode falar pode falar é eu fui quando vocês me procuraram lá para esse problema lá eu fiz a indicação lá também eu vi que já tinha várias indicações de vereadores sobre os meus problemas lá e eu acredito que essa vinda de vocês aqui hoje aqui com certeza vai dar muita força para esse problema ser resolvido vou contar com a minha força também boa noite a todos cumprimento os excelentíssimos vereadores na pessoa do vereador Marcelo de Freitas presidente da Câmara Municipal eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores por compreenderem a importância do projeto selo Empresa Amiga do Jovem Aprendiz e por ter acolhido ter nos acolhido aqui nessa casa legislativa também por dar prioridade a votação desse projeto em um tempo assim mais rápido e gostaria de dizer também que o projeto ele tem um contexto educacional educacional e social e muito importante que vocês compreenderam isso no que diz respeito ao contexto educacional é a qualificação e a oferta do primeiro emprego aos jovens entre 14 e 24 anos e também no contexto ainda educacional incentiva a capacitação profissional inicial que resulta em melhor desempenho da empresa e na diminuição do nível de desemprego entre os jovens e no contexto social o programa o projeto é ainda mais relevante pois contribui com o afastamento dos jovens das ameaças da criminalidade e do consumo de drogas dando a eles a oportunidade de se tornarem cidadãos plenos salientar também que o investimento dedicado a esse jovem reverte-se em benefício a ele a empresa e a sociedade e por fim dizer que políticas públicas de inclusão quando devidamente aplicada tornam o país socialmente mais justo e sustentavelmente mais próximo então gostaria de agradecer a atenção de todos vocês por ter nos acolhido e por ter aprovado nesse primeiro turno esse projeto de lei muito obrigada a todos obrigado a você Andresa e obrigado a todos os alunos funcionários da escola demais professoras e pode contar com a gente nós estaremos trabalhando naquele outro projeto que eu não vou divulgar aqui por enquanto mas o objetivo meu como presidente dessa casa sempre apoiar os jovens e falei aqui alguns dias passados estou realizando o meu sonho aqui no poder legislativo de ver o poder legislativo ir para a escola através desse projeto gincana do saber e os demais que a gente trabalhará a partir do ano que vem muito obrigado vocês nada mais havendo a ser tratado eu encerro essa sessão convocando a todos os colegas vereadores para a próxima reunião ordinária segunda-feira às 19h uma boa noite aos colegas vereadores e a todos que nos acompanharam ao vivo através do site da câmara a todos que nos acompanharam a próxima reunião Obrigado.